O João está aqui no message, era pedir o link, vou-lhe agora enviar. Ah, está bem, ele já me disse, já me disse. Ele está em Londres. Não digas as neiras, pá. É pá, pois, eu vou... Pelo menos não devo dizer mais do que aquelas que dizerem aqui em casa, mas elas perguntam, olha. Olha, estou aqui a tentar enviar. Está em Londres? És tudo em Londres? Não, não, não. Ele, ele, o João Pedro é engenheiro, portanto, era especial, tirou no técnico, mas está a fazer programação na Sky, em Londres. Já lá está há seis anos. Vive em Londres. Na Sky, que é na televisão? Sim, está. Sim, no grupo Sky. Exato. Ok, ok, ok. Pai, está um bocadinho lento. Queria enviar-lhe o link para ele assistir aqui ao pai, em direto, na Academia do Diálogo, mas isto está um bocado lento, mas pá. Mas ouve lá, não basta as pessoas serem teus amigos no Facebook e visualizar ou tens que mandar qualquer... Basta, não sei se ele quer, não sei se ele está interessado em participar, se calhar... Não, não, não está. Não, não, é só ver. Só ver, sim, sim. É? É. Olha, eu estou perguntando aqui, espera aí, se isto abrir já... Não, 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 é só ver. Não sei, pá, se calhar tem umas perguntas incómodas. Olha, já foi, já foi, pronto, já foi. Olha, o Carlos, pá, muito obrigado por aceitares este... Este, pá, que é um desafio, é um verdadeiro desafio, pá, e eu gosto disso e percebi que também... Percebi logo que também gostas, porque não perdeste muito tempo a fazer perguntas sobre como é que vai ser, de quem é que vamos falar. Aceitaste logo à partida qualquer coisa que eu te posesse na mesa, não era? Sim, e mesmo, e mesmo, já agora, e mesmo o Steiner, boa noite a todas e a todos que tiveram a simpatia de estar aqui connosco hoje à noite. Não, já agora o Steiner, foi a espuma dos dias que tu perguntaste de que é que andas a ler agora? E eu respondi exatamente de que é que estava a ler agora. Não, não, não sou... Já não sou especialista, nem... Bom, não sou especialista em nada, mas pronto. Mas há sempre aqueles autores em relação às quais nós, ok, ou pedi um mestrado, ou por qualquer coisa, somos... nos sentimos particularmente à vontade. Eu não me preocupei nada com isso, eu respondi-me já à pergunta que tu me fizeste. E disse, o Steiner, ok, pronto. E é o Steiner, e o que eu estou a ler do Steiner, tenho aqui um livro a meio, tenho a de que acabei, e pronto. E podemos... O Steiner é aquele autor que nos vai acompanhando, não é? O Steiner é aquele autor que nos vai acompanhando. Se calhar também não faz muito sentido lê-lo de fio a pavio, como faz sentido se calhar ler um canto ou outros autores, até autores mais da linhagem do Steiner, que fazem uma análise mais da contemporaneidade. O Steiner é aquele que vamos pegando e vamos lendo. Sim, eu também tenho essa relação com... Eu também tenho essa relação com ele, sabes? Porque... Em 2017, revisitei-o em 2019, agora voltei-o em 2021. eu peguei neste, na Ideia da Europa. Ah, sim, sim. Não li ainda, sim, sim. Mas sei que é um livro excelente, não li ainda, não. Sim. Estás com qual? Eu estou com... Estás com que livro? Estás ali que livro. Eu disse que está aqui. Eu tenho aqui as doze... As dez razões possíveis para a tristeza do pensamento e tenho aqui a poesia do pensamento, que é o que eu tenho aqui. Olha, vamos falar um bocadinho disso, vamos falar um bocadinho de ti também. Tu é a primeira vez que vens cá, e há aqui alguns que também é a primeira vez, alguns, mas a maior parte são pessoas já repetentes e já sabem para o que é que vêm. Tu é que não sabes, és caloiro aqui. Mas eu vou-te preparar, então. A ideia é nós fazermos aqui um pequenino diálogo. Tu és amigo do Aires Almeida, não é? Sim, sim. Descobri que és da turma dele, que és da escola dele, que és professor em Portimão, não é, também? Sim, na Teixeira Gomes, sim. E o Aires teve a simpatia e a generosidade durante quatro sessões a apresentar aqui quatro livros diferentes, que é a arte, a cigarra filosófica, da editora dele, da grande vida, não é? A editora onde ele é... Ah, sim, da Filosofia Aberta, sim, sim. Da Filosofia Aberta, exatamente. Ele é editor dessa coleção. Ah, pá, e lembrei-me de dar continuidade a esse trabalho, mas de uma forma ligeiramente diferente, mais livre, não focada num livro, ou seja, a ideia não é tanto, não é de todo dissecar um livro, mas é discorrer sobre um autor, ok? E hoje vamos nos conhecer um bocadinho e apresentar aquele projeto também que temos os dois na calha. Ah, sim. Já vi contigo, é assim, pá, manda o barro à parede e ele cola, que é ótimo, pá. Sim, sim, perfeitamente. E depois, no fim disso, abrimos aqui o microfone aos nossos amigos e pronto, e aí é que, como vem segurar-nos à mesa, pá, porque é... não sabemos o que é que vem daí, não é? Ah, pois. Portanto, podem ser muitos generosos contigo, como... É o melhor, é o melhor. Tem sido sempre uma generosidade. É o melhor, é... Mas costuma ser estimulante. Lá está, ok? Portanto, vamos... Espero que isso hoje também... Acho que vai acontecer também. Olha, acerca do tal projeto que nós vamos lançar, além de algumas conversas que possamos ter neste sentido, não é? À volta de autores. Eu descobri que tu, como professor de filosofia no secundário, estás a dar décimo e décimo primeiro neste momento, não é? Não, só décimo, pá. É a primeira... Só estou a dar décimo e pela primeira vez... A minha diretora foi uma querida e pela primeira vez... Aliás, eu tinha pedido décimo e décimo primeiro porque eu não gosto de dar só um nível de décimo. Aliás, devo dizer uma coisa. Eu, ainda há pouco, até há dois anos, era o representante de grupo e quando era o representante de grupo fiz questão de ter uma turma de área de integração porque eu acho que quem é representante de grupo tem que estar preparado para ajudar os colegas que chegam e eu não tinha essa experiência de área de integração. Comecei a dar área de integração por causa disso para poder saber como é que funciona, que aquilo é super burocrático pois o Jorge... É fácil. É um bocado complicado para quem... Porque é por módulos e não sei o quê. Bom, mas agora só tenho décimo. Exatamente. Estou concentradíssimo no décimo ano. Tenho quatro turmas de Ciência e Tecnologias. Tenho quatro turmas de Ciência e Tecnologias. Nunca me tinha acontecido isso. Normalmente é doutorado. Estou ouvindo os teus podcasts que são de 20 minutos, portanto gravações que tu fazes sobre a matéria. Tens dois neste momento, não é? Sim, os do décimo são. Eu comecei no ano passado porque eu fui ao Prado. Eu tive uma pericardite que estava controlada, seguida, mas fui ao Prado mais ou menos há um ano. E depois fiquei em casa, já agora em Santa Marta, em Lisboa, e nós temos serviço de cardiologia ao mais alto nível, uma coisa extraordinária. Bom, mas... E depois fiquei em casa. E quando era para regressar, apá, correu tudo muito bem, estou ótimo. Quando era para regressar, foi o pessoal bem para casa, tudo para casa. E, entretanto, houve ali uma altura, apá, em que não havia substituto. Aqui embaixo é difícil arranjar pessoas de filosofia. Eu sei que não é só aqui embaixo, em todos os sítios. É pá, porque as pessoas não vêm por uma substituição, ou não sei o quê, depois para curar a casa, não sei o quê, não sei o que mais. É pá, e eu, entretanto, como faço muitas coisas com os alunos, assim, enviar por mail, e coisas que eu escrevo, depois até podemos falar nisso, e eu digo assim, é pá, então vou fazer uma coisa, vou fazer para eles, em podcast, uma síntese dos autores. E comecei até pelo décimo primeiro ano, e, portanto, e fiz dois sobre Descartes, dois sobre David Ruhm, e um sobre a filosofia da ciência. Esses têm cerca de 40 minutos, 45. Eu vou reformular aquilo tudo, vou reformular aquilo tudo para o ano, mas vou reformular para ficarem mais curtos, cerca de 20 minutos cada, nem pedi vida às coisas. E, pronto, e foi isso que eu fiz, e chamei aquilo para Escuta e Pensa, e, pronto, e foi concebido como a sério. No ano passado foi a primeira temporada, este ano é a segunda temporada. A segunda temporada, curiosamente, é o décimo ano. Eu agora estou com o livre-arbítrio, depois vou passar para a questão dos valores, e depois para a ética. Isso era excelente. Nós temos aqui, nós temos aqui muita gente interessada em filosofia, em história da filosofia, em problemas contemporâneos da filosofia, pessoas que já, se calhar, não estudam filosofia há algum tempo, e eu tinha a colega de filosofia também aqui, professores, mas pessoas que, quando deram a filosofia, os problemas eram diferentes, portanto, estão muito interessadas neste tipo de temas. Pai, eu achava que era muito interessante facultarmos isso, e depois pormos a discutir esse problema com pessoas que não são da área. E depois ficava disponível também o podcast para eventuais alunos de filosofia do país inteiro. E podem participar também nestas sessões. Sim, sim. Os podcasts, já agora explico, os podcasts começaram a ser publicados no Soundcloud, mas eu, o meu filho, antes de ser craque das programações, e pronto, não sei a que faz isso. Aliás, ele é o meu, ele é que trata disso tudo, e mesmo agora do e-book que eu hoje lancei, ou ontem, curiosamente, o anúncio, e vai ser lançado formalmente na segunda-feira, mas, e é a minha filha para a parte gráfica, que ela é de Belas Artes, e ela é que me fez a capa, e as coisas todas. Bom, mas o que eu estava a dizer é o seguinte, eu vou ter que criar, eles já me criam, portanto, um canal do YouTube, porque o Soundcloud tem um limite de uploads que podes fazer, e eu já atingi o limite, portanto, eu os próximos episódios que tenho já não podem ser no Soundcloud, por isso é que criámos, os próximos eu já vou dar o link do YouTube, de acesso livre à mesma, é exatamente a mesma coisa, livre, gratuito, que eu faço questão que seja assim, há algumas coisas relacionadas com os episódios que eu só dou aos meus alunos, mas isso tem a ver com, por exemplo, eu só faculto o texto, digamos, o argumento de cada um, só faculto o texto aos meus alunos, e tenho inclusive atividades simples, do género, 10 perguntas fundamentais sobre aquele episódio, com soluções e tudo isso para eles funcionarem em regime de trabalho autónomo, e pronto, mas isso só disponibilizo para eles. Mas os podcasts é para serem, portanto, acesso livre. A ideia aqui era apresentar um problema, por exemplo, o problema do livre-arbítrio, Exato, sim. Se temos ou não um poder de escolha, por aí fora, para apresentá-lo brevemente, deixar disponível o podcast para quem quiser ouvir, e depois tínhamos aqui um pequeno diálogo à volta desse tema. Hoje está a tua filha a entrar, a Maria Miguel, e o João já entrou também, tem cuidado. Claro, claro. Olha, Carlos, antes de entrarmos no Steiner, deixa-me conhecer-te só um bocadinho melhor, então, tu na página do perfil do Facebook, descreves-te com meia dúzia de palavras. A primeira é vinho. Não, não é uma ordem. Não é uma ordem. Olha, por acaso, aquela ideia que nós temos, por acaso, estou a beber um copo de vinho tinto de ouro. Ok, tu estás com branco. Mas... Não, este é ouro também, mas é branco. É o primeiro branco do ano, estou a ver. Já vi também. Não, não, é uma série de coisas. Opa, o vinho, eu, aliás, até nem bebo regularmente, bebo assim, refeições ao fim de semana, com os amigos e essas coisas. Sou apreciador, atenção, sou apreciador, gosto, mas não, não sou um grande conhecedor, ou seja, sei aquilo que é habitual, acho que toda a gente sabe. Mas o vinho, para mim, é um símbolo. O vinho, para mim, é um símbolo. O vinho é o símbolo de uma... de estar à mesa com a família e com os amigos. E, portanto, é instrumental. Digamos assim, é instrumental. Isso sim é que é importante. Estar com os amigos, estar com a família. Eu dizia na outra dia ação, a minha mulher, que um dos sons mais aconchegantes, digamos assim, de dentro de casa, é o som de abrirmos uma garrafa de vinho. É que eu associo a isso sempre a um momento de partilha, pá, de uma refeição, ou a família ou com os amigos, e isso é fantástico. Acho que é mesmo um som muito bonito, que é... tem uma carga afetiva, emocional muito interessante. Mas não, o que eu gosto de... Há um momento também, há um momento da abertura da garrafa de vinho, nem é com todas. Até é bastante raro que isso aconteça, mas não sei se é por ter enchido mais a garrafa, ou a rolha ser de uma determinada maneira, ou o vaco ter entrado ou saído um bocado lá, não sei, mas há ali uns momentos em que tu, ao abrir a garrafa, ao tirar a rolha, o vinho salta assim um bocadinho. Para mim é sinal de felicidade, quando saltam assim umas gotas de vinho. Cá para casa não é muito bom, porque pode manchar a toalha ou assim, mas é sinal de que as coisas vão correr bem. E eu, quando abri esta garrafa, que é um escadaria maior do Douro, é o primeiro brinco que eu estou a beber a stein, estou a antecipar a primavera, já estou farto de chuva e eu quero a primavera. Sei que tu gostas do outono, mas olha, hoje salpicou. Eu também gosto da primavera. Sim senhor. Olha, e o steiner? Olha, o steiner, o steiner, eu tenho aqui... Morreu o ano passado, não é? Morreu agora, há um ano, mais ou menos. É pá, o steiner, eu digo-te a ti e aos nossos amigos e amigas que estão aqui. É pá, eu tenho aqui algumas, algumas frases sublinhadas. E é curioso, tu disseste que o steiner se lê, eu leio o steiner como quem lê poesia, é uma espécie de poesia do pensamento. Aliás, é curioso, eu tinha esta ideia e depois o livro chama-se Poesia do Pensamento. Isto faz lembrar, quando é que há uns anos eu andava, houve uma altura que andava a ler a Maria Zambrano e eu colocava, eu achava sempre que os livros da Maria Zambrano deviam estar ao pé dos livros de poesia e não deviam estar ao pé dos livros de, pá, digamos de filosofia pura e dura, não sei porquê. E com ele é a mesma coisa. E curiosamente, aqui na Poesia do Pensamento ele diz uma coisa que é, ele diz que há os, ele está a falar dos filósofos, há os construtores de sistemas, os arquitetos dos recintos fechados e os aditos da totalidade. Ele fala de quem? Fala do Aristóteles, do Hegel, são os aditos da totalidade, os filósofos do todo, os filósofos do sistema. E depois diz, e há os outros que são, e depois diz que há outros que são os forasteiros, diz que são os forasteiros, que são os técnicos do relâmpago que irrompe, por assim dizer, da periferia. Isso é uma espécie, eu acreditaria, isso é uma espécie de, de salto em bancos, de, e o Steiner é assim, eu acho que o Steiner é assim, e ele lê-se, eu acho que ele lê-se como relâmpagos, o que eu gosto mais dele é exatamente isso, é, ele tem frases perfeitamente luminosas, por acaso, a metáfora do relâmpago é particularmente bem adequada a ele, ele é luminoso, faz-me lembrar o Rilke na poesia ou o Herberto Helder, são luminosos, tem assim, são relâmpagos que nos deixam uma coisa extraordinária. Deixa-me dar-te aqui o exemplo da primeira frase do Ideia da Europa, e para vermos como ele é luminoso, e curiosamente usando a metáfora do relâmpago, ele começa por dizer, os para-raios têm de estar ligados à terra, os para-raios têm de estar ligados à terra, mesmo as ideias mais abstratas e especulativas têm de estar ancoradas na realidade, ou seja, isto até mostra muito como é que ele trabalha, ele está a anunciar como é que ele trabalha, ele parte do concreto, vai ao abstrato, ontem falamos, fizemos um diálogo socrático aqui na Academia do Diálogo e falamos sobre isso, sobre ir do concreto ao abstrato, ou do concreto ao abstrato e do abstrato ao concreto, e ele faz muito isso, pega num episódio, pode ser um quadro, pode ser um livro, pode ser um episódio da história, e depois vai numa abstração, depois desce novamente para baixo, fala de um caso pessoal, portanto é muito interessante isso que está a dizer, esse relâmpago do pensamento, e ele encaixa-se nessa categoria de filósofos, então não é? Não na outra, não nos totalitários, ele é completamente a ver só o totalitarismo, mas então nisso. Sim, a ideia do que são arquitetos e a expressão, adictos da totalidade, nós não conseguimos imaginar um Hegel sem a ideia de que as coisas tenham que ter um todo, é uma coisa impressionante. O próprio Aristóteles foi construindo, esse é um arquiteto, esse construiu, ou seja, foi construindo divisões, divisões, divisões do edifício absolutamente semelhado, é verdade. O Wittgenstein também, não é? O Wittgenstein tinha uma tendência absoluta, pelo menos o primeiro. Sim, sim. E depois há uma coisa que eu acho, é que eu disse que lia o Starr um bocado como quem lê poesia. Eu vou dizer uma coisa e posso ser um bocado descante aqui para os nossos amigos e as nossas amigas, que se calhar são de filosofia. Eu leio o Starr, não é tão importante sobre o que ele está a falar, sinceramente. É o modo como ele fala. Eu acho que ele consegue por vezes mostrar aspectos absolutamente novos, improváveis, apesar de ele defender aqui que não há pensamentos novos, quer dizer, que no fundo não há pensamentos novos. E é muito difícil até dizer que alguém tenha tido um pensamento novo, porque ele defende neste livro as dez razões possíveis para a tristeza do pensamento e, entre outras coisas, diz que o pensamento é a condição essencial do ser humano. e até tenho aqui uma versão curiosa de um cogito em que ele diz ele fala em pensamento anárquico, é outra expressão que ele utiliza, mas eu tenho aqui uma afirmação em que ele diz eu respiro, logo penso. Eu respiro, logo penso. E diz que os pensamentos são o nosso único bem assegurado. Eles constituem a nossa essência. E, portanto, esta é a ideia de que nós somos. A nossa essência principal, a nossa intimidade maior é o pensar e que não podemos deixar de o fazer. Não podemos deixar de o fazer. É como se... É o equivalente ao respirar. Nós não podemos... O nosso corpo não funciona se nós não respirarmos. e nós somos e estamos sempre a pensar. É algo que está permanentemente a acontecer. E é engraçado esta ideia de que... Eu acho que ele é um bom exemplo daquilo que... Um autor de que eu gosto muito, que é o Oscar Bado, num livro que eu pregasse também aqui, eu até... É talvez o meu livro de ensaios preferido, que é o Intenções, que foi editado pela categoria, e que tem diálogos, curiosamente, também tem diálogos, em que ele defende a tese, o Oscar Bado, de que a crítica é uma forma de arte. A crítica é uma forma de arte. Não há crítica sobre a arte, sendo a crítica um discurso racional e a arte, então a arte propriamente... Ele diz que a crítica no seu melhor é a própria arte. E até diz uma coisa à boa maneira do Oscar Bado, o bom crítico é aquele que vê na obra o que lá não está. Que é mesmo a Oscar Bado, não é? Ou seja, mas tem esta ideia de que um crítico é aquele que olha para algo e consegue ver coisas que eu não diria que não estão lá, mas que mas que pelo menos nunca tínhamos visto lá. E eu acho que o Steiner, que é fantástico a falar sobre e saltita de uns autores para os outros, ele estabelece analogias e ligações que são absolutamente... A mim faz-me lembrar um artista ou um poeta porque ele estabelece ligações de pensamento para pensamento que são... é como se descobrisse canais de conexão absolutamente fantásticos e eu acho que é o grande prazer de ler o Steiner para ser grande medida por isso. Acho que eu... Oh, Carlos... Diz. E acho que além da... Ele é um monumento intelectual, ele leu bibliotecas e bibliotecas a vida toda. Nós sentimos muito pequeninos ao pé da cultura deste homem. É quase como inibidor, não é? Eu nunca hei de chegar lá até que é que eu hei de sequer começar a lê-lo. É quase assim. Mas depois ele é extremamente humilde porque ele levanta esses problemas, faz essas analogias, encontra esses problemas que mais ninguém vê na realidade, num quadro, num livro ou algo assim. Numa passagem, ele é capaz de estar a discorrer um ou dois capítulos sobre uma passagem ou um soneto ou um movimento. Mas depois é capaz de chegar ao fim de tudo isso e dizer... Levantar uma questão e dizer... Eu não sei a resposta a esta questão. Nós ficamos bem pendurados. E isso é sinal de que ele é um excelente professor. Ele é professor, foi professor a vida toda em Oxford e Harvard e por aí fora. E acho que isso é o sinal de um bom professor. É aquele que nos deixa pendurados, não é? É quase como um contador de histórias. Vai contando, vai contando e depois chega ali à conclusão e suspende um bocadinho. Ele suspende e deixa-nos a pensar. É exatamente isso. Eu concordo. Eu diria... A ideia que eu tenho é de que as aulas dele deveriam ser uma espécie de performance do pensamento. Portanto, são performances. porque ele até pode ter alguma ideia pensada como é que faz, mas tudo isso. Mas o que é facto é que são performances. É como... É o pensamento ao vivo a nascer. Não é? E a nascer de uma forma extraordinária. E eu acho que isso... Bom, eu acho que para um professor, pá, disseste, é inibidor. É inibidor por essa parte do conhecimento que tu disseste. Mas também é, de alguma forma, inibidor, mas também inspirador. porque realmente eu acho que se nós conseguimos que uma aula seja o mais próximo possível de uma performance, digamos assim, a medida devido às distâncias. Eu tive um professor assim na Faculdade de Letras aqui do Porto, que era o Costa Macedo. Foi meu professor em três disciplinas, Filosofia Antiga, Ontologia e Filosofia da Linguagem. Ó Carlos, eu não me lembro nada do que ele disse. Nada, não ficou nada. Mas o feitiço, lá está, ele era aquele pensamento em crescendo à nossa frente. Ficávamos enfeitiçados com ele a falar. Até exatamente aquilo que disseste, não me importa tanto o que ele disse, é mesmo ver o processo de pensamento a funcionar. E o que eu costo a Macedo era assim. Ele ainda é uma grande inspiração minha, e foi se calhar um dos que me manteve na filosofia, mas se eu for experimentar, não me lembro bem o que é que ele dizia, não me lembro o que é que ele dizia. Mas a forma como ele constrói as ideias, faz-me lembrar um pouco o Steiner, e um comprometimento total. É coisa séria, ele não está ali a brincar. Isso é coisa séria para ele. E ao mesmo tempo está a brincar, parece o miúdo a falar. Vês as entrevistas dele, e ele tem aquele sorriso e aqueles olhos a brilhar, parece o miúdo. E depois a forma como ele falava das coisas, realmente. E tive outra pessoa na faculdade. Aliás, tive dois, já fui há muito mais tempo, foi em 84, para aí, e portanto, por essa altura, e tive dois professores que também me... Oh pá, dos quais guardo memórias muito simpáticas, especiais, por dois motivos. Um foi o Adélio Melo, que era o professor de ontologia e de hermenêutica, e que o Adélio, acho que ele adorava ouvir-se falar, mas era bom, porque ele construía uma performance discursiva para perfeitamente... As aulas dele eram mesmo performance. E o outro, por outras razões, num low profile muito british, era o Álvaro dos Penedos a falar-nos da filosofia antiga. E falava da filosofia antiga de uma maneira... Eu lembro de uma vez ele dizer a faculdade, ainda era o Campo Alegre do antigo, ainda não... Dizia assim, a faculdade precisa de bancos nos jardins para vocês, portanto, para nós nos sentarmos, pensarmos e falarmos uns com os outros. Ele tinha aquele lado hilénico e depois tinha outra coisa muito interessante que fazia lembrar o Bertrand Russell. O Bertrand Russell era o indivíduo que o vestia impecavelmente. Toda a gente diz isso. Era um elegantíssimo. E o Álvaro dos Penedos tinha um estilo muito british também, sempre muito bem vestido. É como uma coisa bestial. E pronto. E as aulas... Os professores marcam-nos por coisas diferentes e pronto. E era isso. Isto faz-nos pensar exatamente sobre isso. Será que é o conteúdo que nos marca, aquilo que nos dizem? Ou é a entrega que dão às coisas? É a forma como estão no ensino ou no pensamento, no caso do Steiner? É um pouco isso, não é? Realmente, agora que disseste, eu concordo um bocado com... Não me interessa tanto o que ele defende. As notas que eu tiro nem são tanto de... de conteúdo ou de frase. É mais de passagens e como é que ele chegou aqui e assinalo as tais ligações e os tais exemplos e as analogias que ele faz. Portanto, agora sim, fizeste-te ver se calhar é mais isso que me interessa do Steiner e não tanto o conteúdo daquilo que ele diz, não é? O Steiner, para mim, eu até diria... Eu arriscaria mais ou menos aqui uma frase que me ocorreu agora. O Steiner não é aquele filósofo que tu lês e que acrescenta ao conhecimento que tu já tens sobre um tema, um problema filosófico, por exemplo, não é? O Steiner era muito mais do que isso. O Steiner é o autor que tu lês e que te cria um caminho novo que tu não tinhas. Não é tanto mais um tijolo em cima do conhecimento que tu já tinhas. É outra coisa. O que é de mais interessante que eu retiro dele é que há outra coisa que nunca me tinha ocorrido e ele permite-me isso, nomeadamente as conexões que ele estabelece que são absolutamente fascinantes, como tu disseste, entre uma obra de arte, um poema, uma palavra, às vezes é só a palavra, ele foi tradutor e aquelas coisas, a palavra, ele é muito sensível às potencialidades que as palavras têm e fala da tradução e tudo isso e eu acho que é essa, acho que é fantástico. Portanto, para quem valoriza o pensamento e o ato de pensar, tem que visitar o Steiner de vez em quando porque acho que é uma coisa extraordinária. Ele, nesta ideia da Europa, ele acaba a súmula ou a conclusão será a Europa como o último baluarte da defesa do espírito, mas ele até chegar lá passa por, ou dá-nos episódios e exemplos concretos da Europa que depois no fim fazem todo o sentido tendo em conta essa súmula. O primeiro é os cafés. Eu ia falar com o Carlos Café e ele disse a Europa é a Europa dos cafés. A Europa é a Europa dos cafés. Não há cafés na Ásia, não há cafés em África, não há cafés nos Estados Unidos. Os cafés são da Europa, portanto, marcam a nossa forma de estar. A outra é a toponímia. As ruas, as ruas com... Eu moro na Rua Siria Cardoso, que é a rua aqui do Músico, portanto, as ruas remetem para a história da cidade e para a história da Europa, não é? E depois, esses são alguns axiomas que ele apresenta. Depois de apresentar esses quatro ou cinco axiomas físicos, não é? Que existem, que são materializáveis, ele, no fim, dá-nos a ideia da Europa. Portanto, é um excelente professor. Deixa-nos presos ao concreto, durante algum tempo, e depois explica-nos o enquadramento desse concreto, não é? É verdade, eu também acho que sim. Isso tem um bocado a ver com o vinho. Agora, para fazer uma analogia à La Steiner, o vinho também é algo concreto, não é? Mas que nos eleva acima da concretura, depois de ver um bocadinho. Ah, sim, 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 sim. Opa, óbvio lá, eu adoro cozinhar, eu vou dizer, eu adoro cozinhar, eu adoro cozinhar, sou eu que cozinho diariamente, não é aquela coisa de, ah, ao fim de semana, o homem vai para a cozinha, não, não, e sou um privilegiado, porque são, faz as outras coisas que eu não gosto de nada, e eu faço isso, eu gosto de cozinhar. Gosto de cozinhar, olha, eu vou dizer uma coisa, gosto de cozinhar, gosto de pensar no que é que vamos fazer, gosto de inventar, eu gosto daquelas situações em que, em que acontece, muitas vezes, que é, pá, então e agora? O que é que eu tenho aqui, o que é que eu vou fazer? E invento, muitas vezes, e, e faço adaptações, e gosto muito de cozinhar. O que é que isso tem a ver com a questão do vinho? É pá, é assim, cozinhar é um ato de amor, para mim, não há, não há, não há outra definição para isso. Opa, cozinhar para as pessoas é uma coisa extraordinária, é uma coisa extraordinária. O vinho, o vinho, é uma, quase um corolário disso, disso, e a escolha do vinho pode ser uma coisa tão interessante, até conceptual, o meu irmão mais velho, o Rui, diz que, ele, 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 ele não está, mas ele tem uma frase que é o seguinte, ele diz, o ideal era que, que nós todos escolhêssemos, chegássemos a um restaurante, pedíssemos a carta de vinhos, e depois, em função do vinho, escolhíamos o que íamos comer, e não o contrário, mas o meu irmão é um purista, nessas coisas, mas eu não, eu não vou a esse ponto, mas acho que, há uma conexão entre, entre, o que nós, cozinhamos, as nossas refeições, e os, e os vinhos, e, e cozinhar é uma coisa, já agora, cozinhar é uma coisa que tem implicações filosóficas, fortíssimas, eu, eu, para os meus alunos, fiz uma coisa, esta, eu nunca tinha feito, eu todos os anos estou a fazer coisas, opa, faço coisas dessas que nunca fiz, mas, eu não consigo não funcionar assim, e, o que é que eu fiz? São, são menus filosóficos, já fiz um, e, e agora vou fazer, pelo menos, mais um ou dois, ainda preciso, mas estão em casa, qual era a ideia? A ideia era a seguinte, pá, começou por ser uma brincadeira, apostávamos a falar da condição feminina, e não sei o quê, e eu disse, é pá, isto, eu sou feminista, tenho mesmo um post no, que me deu um grande gozo, escrever, que se chama, porque sou feminista, portanto, no Facebook, e, curiosamente, nesse dia, eu publiquei dois postos, um foi uma fotografia para alterar a foto do perfil, e a outra foi esse post, e eu tive três ou quatro vezes mais likes e comentários, foi uma desilusão para mim, na foto, porque as pessoas nas fotografias vão sempre comentar, ex-alunos, colegas, as pessoas não sei o quê, vão dizer, ah, e tal, ou põe gosto, ou qualquer coisa assim, ou seja, eu fiquei logo arrependido, eu não devia ter posto a fotografia, não é que a fotografia fosse uma coisa especial, não é isso que eu estou a dizer, as pessoas valorizam isso, o texto, como era, pá, não era também pequeno, tinha alguma extensão, é, pá, tive muito menos gente, mas a propósito do feminismo, uma coisa que eu disse foi, portanto, vocês devem incentivar, ajudar as vossas mães, e, e cozinhar, cozinhar, e disse, cozinhar é um ato de amor, e alguns já o fazem, atenção, disseram, ah, professor, eu faço isso, fez enquanto, a minha mãe, olha, deixa estar, eu faço jantar logo, e disseram, então, e o professor tem receita, tenho, e então fiz uma, que é o clássico, um bocado, um bocado a brincar com aquilo, aliás, eu começava, o texto da receita, tem uma história, é um bocado, medidas, a devida distância, esta coisa de buscar as coisas do dia-a-dia, e depois partir para a filosofia, que é, eu disse assim, é o, o texto chama-se, e é o, como é que é, é o, é o sexto dia, Deus criou o atum, e isto era porquê? A ideia era, que, portanto, no sexto dia, portanto, quase a entrar de folga, sétimo dia, Deus apercebeu-se, que não tinha criado nada, que fosse, utilizável, pelos jovens, estudantes universitários, quando às duas da manhã, já, estão cheios de fome, e o barito, já não funciona, ou já gastaram o crédito todo, e então, inventou o atum, porquê? Para fazer os lacinhos com o atum, e depois eu explico a, a receita dos lacinhos com o atum, e, e depois, no final, é feita uma avaliação, em função de, de, a questão, portanto, alimentar propriamente dita, portanto, de calorias, e tudo isso, depois, se, os ingredientes, são ingredientes, do comércio local, ou não, ok? Tem a ver com a questão ética, se devemos ajudar, as pessoas, e tudo isso, a questão da pegada ecológica, um exemplo, eu digo, a minha receita tem, o queijo ralado é a queijo da ilha, e eu dizia, que tinha uma pontuação, eu dizia, se, se for queijo parmesão importado de Itália, a pontuação em relação a esse, a esse critério, desce, porque, porque manda haver um queijo de Itália, não é? Ou utilizar um queijo local, em termos de pegada ecológica, é muito diferente, não é? Pronto, isto só para dizer o quê? Que nós podemos fazer isso, nós podemos mostrar, como é que, as escolhas que fazemos, as escolhas alimentares, já não falo da questão do vegetarianismo, da questão dos animais, que isso é mais óbvio, não é? Mas mesmo a escolha, porque é que nós, porque é que, acho eu, devemos comprar os ingredientes no comércio local, nos mercados, tradicionais, em vez de comprarmos, sei lá... Deixa-me só tentar fazer aí uma ligação, então, à lá Steiner, ao pensamento dele. O que eu vou dizer, não sei se é totalmente verdade, mas pelo que leio do Steiner e do que vou lendo, ele defende, é um defensor, é um europeísta, é um defensor dos valores europeus, da civilização europeia, ocidental, não há algumas passagens, noto, que realmente ele considera, vai lá, superior à civilização ocidental a outras... Eu estou a dizer isto porque eu sei que ele não ia ter medo de nenhum dizer isto, ele era bastante assertivo naquilo que dizia, usava bastante o pensamento dicotómico, quanto mais não seja para provocar o pensamento e depois lá, mais à frente, restabelecer uma dúvida, mas ele fazia muito isto, essa superioridade do pensamento ocidental, ele fala da herança de Atenas, a herança de Jerusalém, em relação a isso. Pronto, tu agora falaste dessa ideia do queijo português, do queijo italiano, ele dá alguns exemplos de portugueses, Fernando Pessoa fala dos Lusíadas, ele considerava Portugal Europa, ele considerava-nos um país europeu. Sinceramente, eu, quando me vejo como europeu, ou quando me penso como europeu, vejo-me como um europeu de periferia, nós estamos realmente na periferia, nós estamos no extremo, eu não me considero um europeu à la Steiner, sabe? Falta-me muita coisa, falta-me alguma proximidade com o Louvre, com as praças de Viena, com os cafés de Viena, falta-me isso. O que é que tu achas? Nós somos europeus, como o Steiner achava que éramos, ou ele estava a ser bondoso demais? Eu acho que nós somos europeus, mas nós, portanto, não somos apenas europeu, portanto, ou seja, é verdade que, eu acho que a questão, o que tu disseste, que está no centro da Europa, e nós quando viajamos percebemos isso, o centro da Europa é um bocado o centro cultural do mundo, quer dizer, se tu vais ao Londres tu não podes deixar de ter essa sensação, tu estás, sei lá, em Berlim, eu por acaso nunca fui a Berlim, mas a minha filha foi, venho lá encantada, e a cidade, Paris, embora agora de uma outra forma, mas Paris foi o centro, e é verdade, há a sensação de que estás no centro, de qualquer coisa, estás no epicentro de qualquer coisa, Portugal é o quê? Nós temos, e é uma coisa que, por exemplo, portanto, o Agostinho da Silva explora muito, até como, inclusive, portanto, para ele até vê alguma superioridade nisso, aquela ideia de que nós somos, somos europeus, mas também somos, sei lá, somos África, somos, essencialmente o Brasil, fala mais do Brasil, e ele diz que o brasileiro é um português que deu certo, mas, mas, há aqui pelo menos três brasileiros a ouvir, há aqui, também, sim, sim, ele fala muito do Brasil, ele fala muito do Brasil, porque ele vê no Brasil uma simbiose de culturas, uma multiculturalidade para ele é o futuro, ele vê nisso o futuro, não é? e nós não encontramos isso realmente no centro da Europa, a Europa é mais, sei lá, nós estamos, eu vou muito a Londres agora, ultimamente não, mas, mas, o meu filho está lá há seis anos e eu até nem gostava muito de Londres, não era uma cidade de que eu gostasse particularmente, mas, mas depois, já vai ficar a durar Londres, a conhecer, esses itens, são os museus, são as ruas, são, são aquelas, aqueles, aqueles locais que a pessoa também já vai conhecendo, o tempo, as galerias alternativas de arte, que a minha filha conhece isto toda, olha, vamos ver a exposição daquela artista subcoreana que faz umas performances e conhece isso tudo e nós conhecemos de Londres aspectos muito, muito interessantes e Londres é o mundo em, é um, é um, opa, está ali resumido, eu, 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 uma vez disse aos meus alunos o seguinte, em Londres vocês entram no McDonald's e este, este, este cenário é habitual, dos quatro rapazes e raparigas que estão a servir-te, tens um indiano com um liso na cabeça, tens uma rapariga com um, um liso, árabe, tens o inglês, cabelo ruivo com aquele da sardas, o inglês tipo, e depois tens um, uma pessoa de origem africana e depois tens isto tudo, ou seja, aparece um, um, o Mc Donald's Benetton no aspecto, é fantástico, é absolutamente fantástico e a cidade é isso, nós vamos a um pub e o pub tem esmalte da City com fatos arménicos e com pastas de couro espetaculares, a beber pães e tens um tipo de cabelo rasta e outro, está o outro que não sei o quê e pronto, eles têm isso. É essa diversidade, é essa diversidade que ele diz que é o grande gênio da Europa, que o Steiner diz que é o grande gênio da Europa, ele chega ao ponto de dizer que o grande gênio da Europa é ter dado a possibilidade de no mesmo local, no mesmo período histórico, teres Schubert, Beethoven, Mozart e o Holocausto. Sim, sim, sim. No mesmo ponto, ou seja, alguém que toca Schubert ao piano para a sua família à noite, no dia a seguir está a enviar judeus para a Câmara de Bênalti. Sim, sim, sim. Legal. Portanto, ele tem consciência dos horrores, porque ele é judeu e a família dele tem que fugir da Europa, não é? Ele tem consciência disso, mas ao mesmo tempo defende a Europa e a ideia da Europa. é fantástico, não é? Vê os dois lados, vê a medalha, vê a cara e a coroa e o reverso da medalha, mas ainda assim dá a ideia que o reverso da medalha, o Holocausto, não foi suficientemente mau para ele renegar a Europa, ele continua a ser um europeu. Sim, sim, sim. Mas diz que a Europa é isso, ele não diz que foi um acidente, a Europa é isso, a civilização europeia é isso, é Schubert e é o Holocausto. É estranho, não é? Pelo menos, é paradoxal põe-nos a pensar, não é? Eu quero mesmo viver numa civilização que produza Holocaustos e que possa, não estou a dizer provavelmente, mas possivelmente poderá produzir outros Holocaustos? Não. É um risco, é um risco enorme que corremos, não é? É um risco enorme que, tanto que corremos na Europa, é verdade. Mas tu vivias sem esse risco, ou seja, se propusessem, acaba esta civilização, vem uma diferente, uma mais homogénea, mais o modelo norte-americano ou assim, mas garantimos que não há mais Holocaustos até ao fim dos tempos. Tu aceitavas esse pacto? Não. Eu sei que o Steiner não. Não, 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 de forma nenhuma. Porquê? De forma nenhuma. Olha, por duas razões. Uma é óbvia, pela questão da diversidade. Depois é pela questão de que isso permite que cada pessoa, cada povo, cada grupo, descubra os seus próprios caminhos e as formas de existência e construa civilização, não é? E, opa, e depois também porque esse tipo de situações são desafios que nos fazem reformular ideias, que nos fazem avançar. Eu não estou a dizer que é bom haver, por exemplo, agora um crescendo da extrema-direita em Portugal. Eu preferia que não houvesse. Mas atenção, o aparecimento da extrema-direita em Portugal deve fazer com que os democratas, sejam mais liberais ou sejam mais à esquerda, repensem uma série de coisas e que reformulem estratégias para chegar aos cidadãos para tornar perfeitamente residual esse tipo de, digamos, de ideologia que quer destruir essa ideia da Europa. Atenção, a ideia de que são permitidas várias matizes. Atenção, o pensamento totalitário é isso que faz, é impedir que isso aconteça. E pronto, eu, pela minha parte, tento, tento, não faço doutrinação aos meus alunos, isso para mim é perfeitamente mas, mas clareço. Há algumas, isso é perfeitamente na língua do Steiner, não é? Olha, antes de passarmos aqui só aos nossos amigos, vou ter algumas perguntas, deixa-me só colocar esta questão aqui que tem a ver com isto que estamos a falar agora. Eu deixei dois vídeos no link da página do nosso diálogo, um deles é para o Belo e a Consolação que foi uma série da televisão holandesa que produziu com vários intelectuais, um deles é o Steiner, outro é o Roger Secretan, também tem uma entrevista de uma hora e tal com um e outro, muito interessante e com mais, com a Marta Nussbaum, com aquela senhora que trabalha com os gorilas, agora não me lembro do nome dela. Já sei, já sei, também não me ocorre o nome, Está muito interessante, está muito interessante. E deixei a entrevista do Steiner no link. Deixei outra, uma conversa que ele tem com o Lobo Antunes. É interessantíssimo. Eu durante anos, eu voltei, revisitei agora e já fiquei com a melhor impressão do Lobo Antunes. Eu fui um leitor acíbo do Lobo Antunes e depois perdi-o, ou ele é que me perdeu, não sei, deixei de conseguir lê-lo e fiquei com uma má imagem dele e vi a primeira vez a entrevista com o Steiner ou a conversa com o Steiner e achei que o Steiner o tinha anulado e o gigantismo do Steiner tinha diminuído o Lobo Antunes. Eu vi outra vez e fiquei com outra ideia. Não foi nada disso. Eram iguais, estavam ali dois gênios a falar um com o outro e gostei muito mais de ver agora do que na altura. E ele a certa altura diz ao Lobo Antunes algo do género. Entre a verdade e o conforto eu vou sempre escolher a verdade. Por exemplo, se se der o caso de a verdade ir num caminho incómodo e ele chega a dar exemplos, não é aí, mas depois de outro livro eu apanhei isso, chega a dar exemplos que nos arrepiam se a ciência por hipótese e ele diz mesmo por hipótese demonstrar ou começar a revelar que existem diferenças raciais reais que a genética realmente torna uns superiores e outros inferiores por hipótese é uma hipótese que ele lança. Devemos ou não abandonar esse caminho? Eu sei que muita gente diz que sim se a ciência começar a descobrir isso é incómodo e não vamos por aí. Ele diz que não. A verdade acima de tudo. Portanto, esse compromisso com a verdade e são outros compromissos que ele assume com a beleza com o conhecimento por aí fora com a literatura esse compromisso com a verdade é muito europeu que leva a estes conflitos de um lado o holocausto do outro Schubert. Exato, sim, sim. Acho que o que perdemos quando ele morreu foi alguém que é profundamente europeu é um modelo de um europeu. Eu acho que sim. Eu concordo perfeitamente com essa que não é a tua interpretação. Eu acho que é isso. E vivemos agora num mundo muito parece que é difícil elevar os valores europeus sem parecer que estamos a ser antropocêntricos ou eurocêntricos ou ocidentalcêntricos ou o que seja ou etnocêntricos. Parece-me que há algum medo hoje em dia. Portanto, faltam os pensadores como ele. Não têm medo de dizer as coisas mesmo que depois logo a seguir se retrata e digam não, mas eu, olha são as consequências do que eu estou a dizer mas eu não tenho uma resposta para isso. Sim, sim. É um excelente pensador. Olha, Carlos, estás preparado para o que vem aí? Sim, sim. Vá. É um prazer. Meus amigos, já sabem quem quiser agora aqui interpelar o nosso amigo Carlos Café estejam à vontade. É só levantarem a mãozinha digital que têm ou mesmo ligarem o microfone. António Costa, força. Estás à vontade. Olá, boa noite. Boa noite. Olha, eu estava ansioso por participar neste bate-papo convosco porque queria dizer duas coisas. Em princípio, agradecer ao Tomás o grande serviço que estás a fazer à filosofia e ao pensamento português. E não digo isto do Danimo Lev porque estás a ter um trabalho excelente ao nível da filosofia do pensamento crítico. Creio que é das pessoas em Portugal que mais trabalho têm feito. Espero que um dia deste saia qualquer coisa e depois para que nós possamos... Pois acredito que não. Não, livros não é para mim. Escrever ainda não é para mim. Mas vai ser, certamente. Porque de facto é riquíssimo e eu, apesar de nunca ter participado aqui nos debates, eu tenho sempre assistido no Facebook e com grande prazer e estou lá sempre que posso, estou sempre lá. Depois agradecer também ao Carlos Café que eu não conheço pessoalmente, sou colega dele também, sou professor de ensino secundário, mas sou em Torres Vedras, não sou no Algarve, infelizmente. Estou mais na zona oeste que é um clima mais tipo Porto, que é um bocado mais complicado. De qualquer das formas, quero também agradecer ao Carlos Café. tenho seguido de alguma forma o Carlos Café naquilo que ele tem feito, aliás já falou nos seus, não é podcast, não sei se é assim que se refere, não sei se é um termo técnico, mas aquelas gravações que tem feito acho que é muito interessante para os alunos, acho que é excelente. Depois, porque o tema de Steiner de facto de alguma forma me atrai e atrai-me por várias razões, porque eu vejo em Steiner aquele avô que eu sempre gostaria de ter tido, não é? Aquela pessoa sabedora, aquela pessoa que passou por tanta experiência na vida e que, acima de tudo, sempre soube transmitir. Contudo, é engraçado que, eu não sei se só ao Algarve, Tomás, se estiver ao Algarve, diga que eu calo nisso, esteja à vontade. Não, está à vontade, está à vontade. Ok, é engraçado que os livros que vocês referiram eu não li, só houve em comum um que foi A Ideia da Europa, aliás, eu tinha mandado uma boca ao Tomás no Facebook dizendo que o meu livro tinha o prefácio de João Barroso, que era a única coisa que há partida de desinteressante. Não, este não, este não. Este não, exato. O meu Andagradiva... já era presidente da Comissão Europeia, portanto, estava a ser ali muito politicamente correto e lá com aquelas ideias todas. Bom, mas isso é uma brincadeira. Mas eu li dois livros muito interessantes. Não li esses que vocês fizeram, tirando a ideia da Europa, mas li A Lição dos Mestres, que é um dos livros mais fabulosos de Steiner. A relação erótica entre o mestre e o discípulo, não é? Quer dizer, o amor implícito na dádiva do conhecimento, que é uma coisa absolutamente incrível. O amor e a traição, não é? Ele fala também da traição. Aliás, ele refere que numa aula de filosofia ou de literatura, ele dá muito ênfase às humanidades, como é óbvio, não é? Há ali uma história de amor, não é? Uma... Como é que se diz? Um enredo de amor e de erotismo com ciúmes à mistura e, portanto, é tudo ali um jogo erótico muito interessante. E, de facto, ele depois tem lá nesse livro uma passagem em que fala um pouco da sua desmotivação que os tempos atuais lhe trouxe. Quando ele começa por evidenciar um... uma... um inquérito que fizeram há uns anos, ainda no século XX, aos jovens ingleses que lhes perguntaram qual é para eles a pessoa mais evidente no século XX da história inglesa. E a resposta deles foi com uma porcentagem considerável 70%, acho eu. Se não é 70%, até para 69, 68. Disseram todos o David Beckham, não é? E eu achei muita piada a isso e a partir daí comecei a me interessar por Steiner e comecei a ler Steiner. E depois há uma outra obra que ele leu que eu tenho aqui que é Os Livros que Não Escrevi. E aí eu descobri uma coisa muito interessante porque eu depois também li uma entrevista que ele deu aqui há uns anos ao público ou não, não foi ao público foi num jornal brasileiro, aliás. Acho que foi um ano antes da morte dele mais ou menos foi há dois anos creio eu em que ele diz que o único problema dele foi nunca ter criado não é? Eu achei imensa piada a isso ele nunca criou eu acho que ele criou imenso não é? Mas ele ele fez um bloco de apontamentos que se chama Errata onde diz quais as suas grandes lacunas não é? E ele diz que foi nunca ter criado nada e foi não ter dado a importância que o cinema merecia não é? Eu até digo isto porque o Carlos Café creio que há uns anos também tinha lançado não sei se foi um blog a propósito do café não era? Do café não peço desculpa vou ler por seu nome ali café do cinema e da filosofia era a filosofia vai ao cinema pois filosofia vai ao cinema exatamente exatamente bom pegando tomás diga-me lá se eu estou a falar muito isto quando são professores de filosofia aqui já sabemos o que é que a casa gasta eu peço desculpa eu peço desculpa eu peço desculpa mas António mas essa essa ideia dele não criar ele repete isso na conversa que tem com o Lobo Antunes que olha para ele com um ar de admiração e diz mas tu crias personagens exatamente personagens que nos vão ultrapassar e eu nunca fiz isso exatamente aliás eu fiquei surpreendido quando tu disseste posso estar por tu não sei se te importas quando tu disseste que ficaste um bocado desiludido com o Lobo Antunes nessa entrevista há uns anos ficou desiludido com ele já eu acho que ele foi sim sim também é é um bocado às vezes também desiludo com ele mas nessa entrevista acho que foi uma entrevista muito interessante ali havia uma comunhão enorme nomeadamente e foi surpreendente quando eles referiram aos autores russos não é? que de facto tem uma importância na literatura fundamental mas voltando ainda à ideia da Europa eu acho que o Steiner pensou a Europa e desculpem não sei se intelectualmente é muito válido aquilo que eu vou dizer e não sei se me lança um anatema mas o Steiner pensou a Europa tal como o nosso Eduardo Lourenço pensou Portugal percebes? é assim um bocadinho isso enquanto que o Eduardo Lourenço vai muito à raiz da literatura da nossa literatura e encontra lá a razão de ser de ser português e a razão de ser de alma portuguesa o Steiner vai muito à literatura à literatura e à filosofia europeia para ver lá precisamente o coração da Europa não é? e de facto ele é que surpreendentemente até nesse livro Europa ele quando fala nos cafés fala na Brasília acho que é na Brasileira ou no do Fernando Pessoa exatamente não é na Brasileira café do Fernando Pessoa pois e portanto ele quer inserir Portugal na Europa não é? mas eu isso aí apetece-me dizer não sei se vocês concordam durante esse rap eu tinha muito mais para dizer mas vou ficar por aqui e lanço esse rap para vocês pensarem um bocadinho e se calhar conversando a outra disso quando ele diz quando ele diz não acho que não sei se foi Agostinho da Silva se foi Eduardo Lourenço acho que foi Eduardo Lourenço que disse que o problema de Portugal em relação à Europa é que Portugal nunca esteve na Europa e portanto nós vivemos um bocadinho disso ainda relativamente àquilo ou somado só mesmo para acabar relativamente àquela aparentemente paradoxal ideia de que nós vivemos na Europa num mundo de extrema criatividade e de invenção e do brilhantismo intelectual que é uma verdade e é inigualável no mundo tirando ali aspectos da Ásia possivelmente eu recordo que ele tinha dito uma coisa interessante quando ele disse que as guerras na Europa sempre foram guerras civis percebes mesmo mesmo uma primeira guerra mundial ou uma segunda guerra mundial era uma guerra civil não somos tão pequenos não é? e os peripatéticos não é? mas são de um lado para o outro somos tão pequenos que qualquer guerra que acontece na Europa é uma guerra civil e as guerras civis são as piores que existem não é? Deixa-me só acabar ainda relativamente à educação ainda relativamente à educação é curioso que ele nesse livro o livro os livros que não escrevi tem lá um capítulo ligado à educação e eu sugiro que leiam porque é um capítulo muito interessante em que ele diz o que é que ele faria o que é que ele gostaria que a educação fosse não é? e é muito engraçado que ele ele apresenta três ou quatro disciplinas que deviam ser obrigatórias para todos não fala da filosofia mas deve estar implícito não sei não é? fiquei-me quase chateado por causa disso mas qualquer das formas não há problema mas ele fala lá de uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado e de facto quando estes homens dizem coisas o professor nunca pensa nessas coisas e está lá ao lado que era ensinar às crianças e aos adolescentes arquitetura quer dizer eu acho que é absolutamente incrível pensar numa coisa dessas porque a arquitetura é o espaço da cidade e nós mais do que nunca temos que saber viver na cidade e a cidade é tal como as ruas que ele tanto fala nesse livro da Europa de facto é algo identitário na Europa e também obviamente em Portugal e inclusive não sei se foi Steiner que disse isto mas os países do sul da Europa têm uma coisa que os do norte da Europa não têm e essa é a nossa grande vantagem em relação aos norte da Europa eles podem ter o Wagner mas nós temos uma coisa que eles não têm que é a praça pública nós podemos sair bebermos copos e conversar nas plazas maiores ou nas nossas praças nas nossas pequenas cidades e eles não podem fazer isso agora também não podemos agora também não podemos pronto obrigado e peço desculpa por esta intervenção obrigado e aparece mais vezes claro esta ideia do Steiner dizer que não é capaz de criar é uma falsa modéstia acho que é uma falsa modéstia ele deve estar também a medir com as pessoas com quem ele está habituado a medir ele é um criador mas não é ao nível se calhar do Shakespeare ou daqueles com quem ele se mede mas concordas com isso que ele não é um criador? eu não eu não concordo que ele eu acho que ele é um criador mas eu percebo que ele diga que não é um criador e eu acho que não é tanto aqui aqui a minha deputação não é não é exatamente por isso que estou a dizer não é tanto por estar a comparar é porque ele diz que não sabe se de facto alguém criou algum pensamento não ele diz mesmo isso por exemplo eu agora estava a tentar descobrir isto aqui onde ele diz que o pensamento que não há realmente pensamentos nós que provavelmente todos os pensamentos que nós temos já foram pensados por por alguém e ele diz que mas realmente isso eu estava agora aqui porque eu até tenho aqui uma nota esta capacidade que o Steiner tem de nos levar a partir de um para o outro eu tenho aqui uma nota em que ele diz isso eu só vou tentar aqui encontrar porque eu fiz aqui uma anotação até nem deve ser muito difícil de encontrar para comparar com uma frase de um artista de um intelectual que eu gosto de um poeta que é o Almada Negreiros e o Almada Negreiros tem uma naquele livro luminoso que é o o o amanhecer do dia claro em que ele diz que tem para mim a poesia mais bonita que eu já que eu conheço também não conheço muitas nombres sobre a mãe em que ele diz mãe eu quero ser com uma mesa lá de casa e e e nesse livro que é um livro absolutamente extraordinário ele diz aqui pronto ele diz mesmo a verdadeira originalidade do pensamento o ato de pensar um pensamento pela primeira vez e pergunta e como poderíamos saber é extraordinariamente raro diz ele ele acredita mesmo que a ideia da originalidade como fazer uma coisa pela primeira vez não é não se calhar nem sequer pode ser pensado assim eu acho que ele é mais ele defende mais a diversidade dos pensamentos do que propriamente a originalidade dos pensamentos e eu tenho aqui aqui a ligação porque esta capacidade que o tem de nos fazer ligar porque o Almada Negreiros diz a propósito da arte ele está a falar da arte mas nós podemos se calhar fazer aqui uma estipulação que é ele diz nós não somos do século que inventaram as palavras nós somos do século que inventaram outra vez as palavras que já foram inventadas esta frase do Almada Negreiros que é uma frase modernista não é nós estamos ali a ver o modernismo da arte mas é para mim é absolutamente luminosa porque ele diz nós não inventamos as palavras mas inventamos outra vez as palavras que já foram inventadas e esta ideia de que não há propriamente originalidade no sentido de momento inicial em relação ao qual não temos nada no passado o Steiner diz nem podemos saber isso provavelmente mas não há originalidade nesse sentido do primeiro passo do começo mas há há criação há criação não há originalidade nesse sentido tradicional mas há criação nós fazemos a criação das coisas e nesse sentido para nós elas são novas mas eventualmente para o mundo até padrão ser mas não são originais nesse sentido e eu acho que quando ele diz que não criou nada de novo eu inclinar-me a pensar que é mais nesse sentido de que ele também parte de coisas que já foram inventadas e portanto não é ele não está não é original nesse sentido no sentido de o que ele diz está na origem de um processo como o primeiro momento acho que acho que não deixa deixa ver se mais algum amigo quer intervir ou Paula estava com o dedo no ar o dedo no ar parece que estamos numa sala de aula ao cabo é verdade o dedo no ar é fantástico olha tens-te dado bem com as aulas online ou nem por isso? tenho-te dado muito bem com as aulas online cheio de saudades dos meus alunos e espero que eles com algumas minhas também mas mas tenho tenho por uma razão muito simples porque era no outro dia portanto escrevi um texto sobre isso e e tenho falado no facebook com muita gente sobre isso e com colegas e tudo eu acho basicamente é o seguinte nós estamos numa situação em que temos que inventar outra vez aquilo que já foi inventado é um bocado e não há não há quer dizer ninguém vai ser original vamos lá ver tudo o que se possa fazer numa aula online ninguém é original nesse sentido vai fazer uma coisa que nunca ninguém fez pronto o Steiner aqui aplica-se muito bem isso não existe o que é que existe ou o que é que pode existir e que eu acho que deve existir que deve existir é outra coisa somos nós que nos reinventamos não é não é as estratégias nem as coisas que se fazem na aula somos nós e nós reinventamos como? epá se calhar fazendo coisas que não fazíamos ou fazendo coisas que fazíamos e não fazíamos tanto por razões logísticas eu já vou dar um exemplo mas que podemos fazer isso tudo agora ou seja eu encarro as minhas aulas como se fosse um realizador de cinema eu tenho eu por exemplo eu gosto de utilizar a música eu utilizo muito a música eu gosto de utilizar a música eu gosto de utilizar o cinema também com o exceto e tudo isso e faço sugestões todos os dias nas aulas faço sugestões eu chego a casa e estou a mandar uns e-mails com os links que eu tinha falado na aula eu às vezes esqueço então o professor aquele que o professor falou daquele filme afinal me mandou epá desculpa lá eu vou enviar e há sempre quer dizer cada aula que eu dou se eu houvesse isso haveria uma espécie de filmografia e bibliografia e discografia recomendada digamos assim mas eu nas aulas não faço isso por uma razão óbvia ou não faço tanto faço atualmente porque epá em termos logísticos é o computador que é lento o o o projetor que não funciona a malta lá atrás que não vê bem o outro que não ouve bom isso então o que é que a aula tem por exemplo eu tenho as aulas preparadas para não falar mais do que 10 minutos mais ou menos e por exemplo estou a falar da da cadeia causal do determinismo só para dar um exemplo concreto eu já tinha preparado um acerto belíssimo do do filme o estranho caso de Benjamin Button em que o a personagem deputada pelo Brad Pitt está a reconstituir o o acidente da Daisy que é a Kate Blankett e que e que faz com que ela deixe e que não possa ser mais balerina e me trompa a sua a sua a trajetória diferente brilhante e então ele diz ele mostra a sequência houve uma pessoa que esqueceu que não ouviu o despertador e depois saiu mais tarde e por ter saído mais tarde atravessou-se à frente do táxi um dia o o condutor que foi tomar café que se não tivesse tomado café não sei o quê a amiga da Daisy está a apertar o sapato e parte-se o o atacador e isso tudo conjugado fez com que ela atravessasse a estrada naquele momento e é colhida e depois o filme do ponto de vista cinematográfico é brilhante porque é um trabalho de montagem é absolutamente extraordinário conta a mesma coisa e ele diz bastaria que o despertador tivesse tocado não sei o quê bastaria que aquela senhora não se tivesse esquecido do casaco e tivesse regressado e tivesse atendido o telefone e então perdeu o primeiro táxi e só apanhou o segundo estás a ver eu consigo explicar isso porque tenho a sequência de três minutos do filme preparada no zoom para ou então a propósito do mesmo eu disse há um filme porque é que estão colocas então e se e se alguém voltasse ao passado e e fizesse alterasse qualquer coisa no passado o que é que aconteceria por exemplo discutir isso e eu digo ok vou-vos mostrar um trailer de um filme que parte dessa hipótese que é o efeito borboleta que é um filme que parte dessa possibilidade um jovem que tem um talento que lhe permite voltar ao passado e vai ao passado para tentar alterar um facto de passado que ele julga está na origem das coisas más que aconteceram na sua vida nomeadamente as pessoas que ele mais ama a namorada e a mãe mas quando vai atrás ele julga que depois volta de novo ao presente e que está igual mas ele volta ao presente e é outra coisa e há outra coisa má ele volta atrás e está sempre a fazer isto estás a ver e isto demora o trailer demora três minutos e no momento certo eu consigo fazer isso e e essa é uma das possibilidades que o que a aula online tem digamos para a aula habitual a partir tu trabalhas com o décimo décimo primeiro não é? eu estou a trabalhar antes de ti eu acabo as minhas turmas acabam no nono e eu este ano os meus projetos só tem primeiro ciclo miúdos de seis, sete ah sim claro este ano o projeto foi só para ir até condicionantes da pandemia houve colégios e escolas e agrupamentos que deixaram de ter filosofia e e eu sinto o contrário eu sinto que estou a perder os meus alunos sabes? porque eu vivo nós vivemos muito no primeiro ciclo com o tacto com a emoção o Steiner diz que quando se reformou sentia falta da mão dos alunos a refriá-los o aluno que diz não eu é o contrário com o primeiro ciclo é o aluno que diz sim é aquela motivação de chegar à aula e ter os 20 miúdos a abraçar-te e a dar-te 10 anos eu deixei de ter 10 anos mesmo quando demos aulas agora no início do ano antes deste segundo confinamento os miúdos não nos davam 10 anos percebes? alguns passavam assim debaixo da mesa quase como um traficante de droga passavam um desenhinho por baixo o ano passado e nos anos anteriores eu recebia centenas de desenhos centenas de desenhos por semana e isso acabou eu estou a aprendê-los o que eu consigo ter com eles nas aulas online ainda é fruto do que eu trabalhei antes com eles presencial está a ser terrível já aqui na Academia do Diálogo percebo o que estás a dizer sim, é muito interessante uma variedade muito grande de pessoas é possível trabalhar a nível cognitivo e vemos as caras uns dos outros presencialmente não era possível estar com alguém do Brasil de Bragança do Deportivo mas com os pequeninos é uma tortura é horrível olha, está ali a Paula Guimarães que quer falar Paula, força e a Maria sim, sim Maria de Lourdes força Paula boa noite não sei se estão a ouvir estamos bem boa noite oh Carlos Café eu fiquei curiosa com esse livro que está a ler as 10 razões possíveis para a tristeza do pensamento que eu tenho alguma curiosidade pode-nos dar algumas ideias sobre esse livro quais são as 10 razões possíveis ou algumas das razões possíveis oh Carlos a Paula gosta de listas não é Paula? é uma piada privada é uma piada privada oh Paula eu vou desafontá-la eu não posso sabe porquê? eu não leio o Steiner assim percebe? eu leio o Steiner como pego num livro do Rilke ou do Herbert Weller é assim que eu funciono e então nem sequer estou preocupado quer dizer se naturalmente se fosse ainda por cima é uma coisa que parece é uma coisa que 10 razões ok em cada capítulo pequeno capítulo o livro é pequeníssimo em cada capítulo ele aponta uma para a questão da tristeza mas olha algumas têm a ver com a questão da solidão de que estamos a falar da solidão do pensamento da impossibilidade de por exemplo ele diz mesmo alguém conseguir adivinhar o que está a passar no nosso pensamento outra das razões tem a ver com que eu agora embora não tivesse essa preocupação mas agora que fez a pergunta ele fala da mentira porque o pensamento nós o pensamento é tão exclusivo e tão nosso ele dá o exemplo de duas pessoas que estão a fazer amor ele dá esse exemplo que podem estar a pensar numa outra pessoa e esse domínio do pensamento como exclusivo é qualquer coisa de irredutível é que o outro não tem acesso por exemplo e é outro é outro dos aspectos que ele que ele que ele apresenta mas ele ele também ele também não sistematiza aliás não é nada o estilo dele isso mas faz aquilo que o Tomás disse ele parte de um acerto de uma frase de um autor e depois estabelece uma ligação e depois vai deseguar quase e diz assim esta é uma das razões para a tristeza do pensamento mas nós às vezes até temos alguma dificuldade ele está a falar de que exatamente porque falou de tanta coisa mas é assim agora o que eu acho é que o livro é de uma de uma de uma riqueza absolutamente extraordinária e precisamente porque nos nos põe a pensar sobre isso e é um livro de resto muito é da é da Relógio d'Água portanto a Relógio d'Água tem só para ver o livro tem 68 páginas portanto é um livro pequeníssimo e e e é quase fragmentar que eu eu vi eu encaro como uma espécie é como se fossem fragmentos são pensamentos cada capítulo duas ou três páginas tem a ver com um um aspecto ou um caminho que as palavras e as ideias o levaram a percorrer e depois fazem outro como se fossem olha e agora ocorreu-me uma coisa este livro é uma caminhada o que ele faz é uma caminhada ou são várias caminhadas são dez caminhadas vão sempre acabar mais ou menos no sítio mas cada uma delas é por um caminho diferente e e é como se fosse uma caminhada é isso é uma boa tentativa acho que sim acho que depois não sei se calhar não tenho importe de saber mas é é como se fosse uma caminhada ficaste sem som Carlos ficaste sem som desculpa desculpa não sei porque é que pronto é só para dizer isso acho que e lamento desapontá-la mas eu não tenho não tenho essa tenho algumas que já lhe apresentei mas não tenho propriamente a questão das dez a Paula está habituada eu estou sempre a desapontá-la é mais uma muito obrigado consigo Paula um beijinho Maria de Lourdes força olá boa noite a todos obrigado também ao Carlos Café professor queria só dar dois ou três apontamentos um achei portanto interessante a metodologia que o professor portanto utiliza da ligação entre a filosofia e o cinema até porque tenho uma uma colega portanto também foi professora agora já reformada de filosofia do liceu de Doeiras que ao vir para a universidade sénior aqui do Doeiras portanto não veio dar filosofia e eu achei aquilo estranho e perguntei-lhe então mas ao graça porque é que tu não estás a dar filosofia e ela deu-me uma explicação muito dentro daquilo que o Carlos esteve a explicar que faz com os filmes e veio exatamente inclusivamente comprou o material por conta dela e já fez umas cinco ou seis portanto curtas metragens duas delas até com bastante sucesso com os próprios alunos todos sénior não é portanto utilizando essa ligação entre realmente a filosofia e e e os filmes não é portanto os filmes serem no fundo elucidativos para se poder dar conteúdos programáticos chamemos-lhe assim portanto esse é um aspecto que eu achei muito curioso até porque tenho essa colega portanto como acabei de dizer portanto a outra questão tem a ver com um bocadinho eu penso que a mitificação que eu não conheço o Steiner eu não sou de filosofia sou ou fui ou sou ainda a professora portanto de português e de literatura portanto mas não conheço o Steiner mas fiquei muito curiosa por conhecê-lo porque acho como ele faz essa ligação que o Carlos Café diz também com a literatura e portanto é capaz de ser um autor que me dê prazer até para me iniciar um bocadinho nas leituras filosóficas se calhar é bom mas a questão portanto que eu colocava é um bocadinho o aspecto da mitificação da cultura europeia ou seja eu sou eu por exemplo só me vejo agora não podemos passear mas só me vejo a visitar as grandes cidades aqui da Europa portanto não sou nada de pensar ah vou à América ou vou ao Japão ou vou não sei o quê mas na realidade pensando um pouco mais racionalmente ainda hoje portanto ouvi o Fabrício Boscaglia numa numa sessão portanto que a Helena que também está aqui a ouvir de nascimento também ouviu sobre portanto a ligação com a cultura islâmica e pensando nos estudos que fazíamos portanto também na faculdade e ao estar sobretudo em França portanto que o aspecto do do cosmopolitismo do interracial é é no fundo um bocadinho balofo chamemos-lhe assim portanto nós vamos a França vamos a Paris também portanto e verificamos toda essa heterogeneidade de culturas de raças de cores não é? mas há cisões muito profundas muito fortes portanto nessas comunidades portanto é uma visão que eu penso que é de estamos a ver de fora não estamos a ver de dentro não é? as bom dia francesa que é que eu conheço melhor eu não conheço a Inglaterra portanto nunca fui a Inglaterra porque não gosto de aviões e a França é mais fácil sim e já fui várias vezes e pronto e como sou de românicas das antigas românicas não é? portanto a civilização francesa está muito mais presente mas enfim conheço a Inglaterra do ponto de vista histórico e nota-se isso não é? portanto e passou há muito pouco tempo foi no final do ano passado duas comédias francesas portanto muito engraçadas que fizeram essa questão de uma maneira como o Gil Vicente não é? Ridendo Cassia e Gatmoras portanto um casal francês que tem três filhas e três filhas não sei se viram até é que Malfizil a Deus parece-me que se chamava assim Malfizil a Deus portanto muito engraçado não é? também viu o Carlos vi 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 é divertidíssimo o judeu o chinês foi essa questão que eu estou agora a colocar não é? portanto uma casa com um chinês a outra casa com já não me lembro muito bem portanto com um africano e a outra já não sei o quê com o quê é um chinês um judeu um judeu exato um africano um africano e um chinês e um e um chinês e um árabe e um árabe e então o dilema daquele casal não é? pronto porque adoravam os netos e adoravam as filhas mas na realidade portanto o aceitar depois até ficam todos muito amigos porque pronto o fim é um happy end portanto porque a comédia também quer quer no fundo dar essa ideia de ecuménica digamos assim não é? portanto que seria o ideal mas no fundo há grandes cisões e também me estava a lembrar portanto do Fernando Pessoa quando ele diz portanto que nós não somos não somos propriamente europeus não somos ibéricos isso em relação a nós portugueses a nossa diáspora portanto até digamos que ao período do 25 de abril portanto nós íamos para fora e quem saía normalmente eram os os mais pobres os menos equipados do ponto de vista portanto até da educação não é? e portanto iam à procura de melhor sorte depois do 25 de abril e mais recentemente portanto a nossa diáspora é mais centrada não exclusivamente não tenho dados estatísticos mas pelo que eu tenho ouvido é muito mais centrada portanto ao contrário ou seja quem sai são os os mais equipados entre aspas não é? do ponto de vista portanto até académico científico portanto que estão realmente lá fora e aí e aí realmente a Europa enfim eles encontram um lugar aí numa Europa e são de igual para igual até às vezes até melhor não é? mas eu penso que a Europa traduz muito essas decisões portanto mesmo agora por exemplo no caso da chanceler alemã não é? ela deu aquela abertura até um bocado contra à corrente digamos assim maioritária dos próprios partidos e da própria população alemã a abertura portanto para a entrada portanto de muitos dos milhares portanto não sei se milhares se milhões mas acho que é milhares portanto de refugiados mas na realidade aquela 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 dupla face que o Tomás falou acho que que no fundo está realmente presente e depois também penso que se se pensarmos a nível até da filosofia e da cultura em geral há civilizações que são a indiana portanto a japonesa com outras características mas que são também fabulosas portanto se formos ao pensamento portanto por exemplo teosófico que a índia também radica muito portanto nesse 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 pensamento da no fundo de uma certa filosofia antiga da teosofia portanto são também são elementos também muito importantes e civilizações também muito importantes portanto não sei queria só antes de passar ao Carlos uma vez que lhe interesse e é da sua área veja mesmo a conversa entre ele e o Lobo Antunes que está no site já anotei está muito a pena está muito a pena ver acho que vai gostar obrigada obrigado Carlos força não eu gostei muito de sim sim é claro que há há um risco e há uma aliás tu já tinha referido isso essa tendência para nós nos considerarmos um um modelo mais avançado a ideia de superioridade são riscos que são riscos reais e obviamente a Maria falou na questão de França por exemplo eu tenho a ideia de que por exemplo Paris em relação a Londres eu estive lá com os meus filhos com a família estivemos acho que foi há 10 anos em em Paris e e ficámos um bocado chocados com a quer dizer em relação ao que acontece em Londres dá a impressão que as pessoas estão mais eu vou dizer a expressão integrada é mais é mais prática agora estão mais integradas porque mesmo não se nota tanto essa embora haja zonas em que por exemplo a comunidade de origem indiana as zonas de Londres que tem mais outras mas Paris nota-se muito isso nota-se muito mais os franceses tanto que eu tenho sei eles para a profissão não tem problema resolvido aliás isso está na origem num certo sentido de problema porque colocaram-nos a viver em 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 locais em zonas e aquilo e e nesse filme é muito curioso porque o filme aliás foi muito criticado o filme em França por causa disso porque fazia de alguma modo de alguma forma o branqueamento da situação porque aquilo é uma comédia acaba tudo muito bem as comédias é mesmo assim tudo bem se calhar a crítica até um pouco injusta mas o que é facto já as pessoas que estavam ali integradas são pessoas bem sucedidas são todas as pessoas bem sucedidas as personagens eram advogados empresários não sei o que não estamos a falar do indivíduo do indivíduo árabe que está desempregado ou isso não estamos a falar de pessoas de classe média alta e pronto e depois aquele ram final aquele amor todo universal foi muito criticado por causa disso porque gostaria um pouco a fazer isto só mais uma só um pequeno comentário em relação a essa iniciativa extraordinária da sua amiga com as curtas-metragens é uma coisa que eu ainda não fiz e que eu gostava muito de fazer é que fazer uma curta-metragem é o que fazia o Platão por exemplo o Platão contava as histórias o Platão contava as histórias o Platão se fosse agora provavelmente fazia filmes ele em vez de estar com a alegoria da caverna a fazer um filme quer dizer e se acontecesse isto e tal era o que era o que eu fazia e os filósofos fazem muito isso criam histórias por exemplo a história da filosofia está cheia de dilemas dilemas o que é que se faz neste caso o que é que não se faz nomeadamente a ética alguns dos dos melhores filmes os filmes se calhar dos melhores tem a ver com dilemas o sétimo silo do Bergman estou a pensar nos meus filmes preferidos que é o It's a Wonderful Life portanto do céu que é uma estrela que é aquela situação do filme clássico de Natal sobre o bem e o mal e tudo isso são tem um conteúdo filosófico absolutamente extraordinário portanto por acaso gostava de ver um um filme realizado pelo Platão até era um muito olha eu gostava eu acho que o banquete ver um filme o banquete era fantástico oh absolutamente ver a bebedeira de Alcivides no fim era qualquer coisa essa minha colega fez um sobre portanto a morte do Sócrates ah sim sim da apologia sim sim que aparece da apologia não não aparece no Fedor no Fedor sim há há também até adaptações para o teatro digamos assim do discurso de Sócrates quando que é da apologia de Sócrates sim mas o Fedor mais uma vez a ligação no teu Facebook aparece lá caminhar uma das duas palavras curiosamente não aparece viajar portanto caminhar caminhas à volta de casa o Sócrates também caminhava à volta de casa é diferente é diferente é diferente o Caminhar o Sócrates não procurava o outro era aquele outro que a Maria de Lourdes estava a falar o outro que é o indiano diz 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 aliás o Sócrates nem procurava a natureza o Sócrates queria estar na cidade há um diálogo que é passado fora das muralhas debaixo de uma árvore ao pé de um regato há um diálogo acho que é o Fedor realmente é o Fedor é quando ele faz a descrição não desculpe é o banquete é o banquete quando ele fala com o amigo sobre o que se passou no banquete mas é aí que ele faz o relato mas curiosamente tu gostas de caminhar não puseste lá viajar para o outro lado do mundo caminhar o Sócrates nunca saiu de Atenas só para combater o Steiner acho eu vive bem nos muros da sua biblioteca e dos seus discos que é eu estou a vê-lo no seu escritório na sua casa na sua sala rodeado de cultura europeia e não interessado em sair dali e não me parece eu não conheço nenhum escrito dele sobre filosofia indiana ou orientalismos ou filosofia africana ou algo assim ele tinha uma curiosidade insaciável se calhar tem alguma coisa que eu não conheço mas o grosso do trabalho dele é sobre cultura europeia portanto ele não foi um autor que tinha procurado o outro nesse sentido eu revejo-me aí também eu estou bem aqui no meu sol eu não preciso sair daqui vou passear os meus três cães aqui à volta e chega-me quase mas vejo-me também assim muito está em Nariano aí nesse aspecto há outras pessoas que não gostam de procurar o outro de sair de passar das fronteiras da sua cidade o Steiner não era assim não estou a fazer nenhum juízo de valor mas o Steiner não era assim olha eu gosto tem ali uma pergunta mas eu gosto de viajar Ana, força sim, pá sim, imagina imagina sim, pois sim, sim, pá olá, boa noite a todas eu aviso já a Tomás que hoje não quero presente mas vou abusar do Sérgio presente filosófico meu memória agora e pequeno eu desde já queria dar os parabéns ao Carlos de facto não conheço o Steiner mas queria dar os parabéns pelo que ele contou na questão das aulas e de facto é um bom exemplo até também para ti Tomás a questão do storytelling o nosso cérebro eu sou da área da neurociência ouvi-te já falar em mim o nosso cérebro o nosso cérebro tem uma questão que é autorreferência nós adoramos histórias porque ele é muito autorreferente ele quer falar de si próprio ele imagina-se nos filmes nas situações todas portanto ele precisa de se imaginar e melhor nada melhor do que um filme para contar essas histórias e para nos dar essa percepção a nós e aos alunos que estamos realmente a viajar viajar por dentro nosso cérebro adora fazer isso nós somos contadores de histórias de inatos e depois por acaso lembrando também da Maria Zambrano há também uma peça em teatro não é cinema da Antigna que eu já vi duas vezes em Mérida que é incrível e de facto também conta essa história da Maria Zambrano relacionada também com a Maria Zambrano não é dela mas também relacionada com a antiga Antigna de Maria Zambrano que eu achei extraordinário ver realmente representada em teatro é incrível é logo outra dimensão no nosso cérebro ver esses temas mais filosóficos também representados pronto agora passando para outra questão a questão da genética da supremacia de toda essa onda que também é transversal à humanidade eu lembro-me também da República de Platão nesse aspecto portanto a questão da utopia da humanidade utópica não é perfeita e até a genética é menos ultimamente eu tenho estudado a questão da percepção na neurociência e há estudos muito recentes que nos falam que em termos genéticos nós temos a genética base que é a cor dos nossos olhos o cabelo e tudo mais e temos a expressão genética diariamente a expressão génica que é a produção de novas proteínas e aquilo que faz produzir novas proteínas neurotransmissores química mental biológica todo o nosso corpo não é propriamente o ambiente à nossa volta que se chama epigenética é a perceção que temos do ambiente à nossa volta e isto quero dizer que os nossos genes toda essa expressão genética podemos vir com tendência para ter cancro tendência para o que quer que seja em que temos doenças e outras coisas comportamentais e até psicológicas mas se nós tivermos uma boa perceção do ambiente uma boa linguagem interior portanto esse pensamento interior uma boa alimentação nós podemos não chegar a atingir aqueles patamares genéticos condicionantes portanto esta questão de haver uma genética perfeita também não é bem assim nós temos que lembrar-nos que somos nós com o nosso ambiente também mudamos a nossa epigenética não é propriamente os genes não vamos mudar a cor dos olhos mas é a expressão genética diária da nossa perfeição mental evolutiva da nossa vida ao longo dos anos em termos totais não só no corpo na biologia mas também em termos evolutivos psicológicos mentais e por aí afora Ana deixa-me só clarificar que ponto algum defendeu uma superioridade genética o que ele disse é se a ciência se por hipótese começasse a descortinar e levantar o véu para uma hipotética ele sublinha muitas vezes isto uma hipotética superioridade genética devíamos permitir que a ciência continuasse a descobrir isso ou não o que o Steiner diz é que sim portanto ele estava a dar esse exemplo essa hipótese para dizer algo como a verdade acima de tudo percebes era nesse sentido exatamente e eu percebo eu percebi isso mas o que eu queria frisar mesmo é que ainda bem que sim porque se vai descobrir que não tem nada a ver com a questão biológica em si tem a ver com outras dimensões até do pensamento e é por isso que eu adoro filosofia não é não só a neurociência eu adoro juntar as duas é por isso que eu estou aqui também não é nos dois diálogos portanto eu acho que tem muito a ver com outras dimensões muito além da parte só biológica e neurobiológica portanto é perfeito ó Carlos o Steiner o que é que achas ele aborda esta vertente neurobiológica científica não li sinceramente acho que ele se interessa pela ciência e é um apaixonado pelas descobertas científicas mas não me parece que ele fosse muito informado nesse aspecto não é o que é que achas eu não conheço eu não conheço muito o Steiner não é o que ele faz é muitas referências à ciência nomeadamente nestes livros que eu conheço faz referências à ciência equipara ele equipara o cientista ou o músico ou o poeta ou o escritor tudo isso mais numa perspetiva de digamos não é da originalidade mas da riqueza do pensamento por exemplo há aquela parte em que ele diz que acho que o Einstein terá dito pelo menos ele diz e deve ser português uma pessoa tão erudita acho que o Einstein terá dito só que tinha tido duas ideias na vida duas ideias e ele até pega nisso para dizer ah ele disse que só teve duas ideias mas mas ele dá a entender que não ele 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 teve mais mais ideias não é mas teve duas ideias o Heidegras que terá dito que só teve uma e que foi e que foi a mesma que andou a filha inteira a tentar a tentar escartecer e compreender sim mas acho que não agora o que o que eu adorei desta desta intervenção da da Ana e agradeço fica aqui é tão evidente em tão pouco tempo nesta nesta belíssima intervenção da Ana fica tão evidente aquilo que a filosofia deve às as neurociências é impressionante por exemplo nós nesta altura ainda estamos as pessoas que dão o décimo ano estão mais coisa mais coisa estão a dar o tema do livro-arbítrio e uma das questões que se discute é uma teoria do determinismo radical segundo o qual se nós somos ao fim e ao cabo o fruto de circunstâncias entre os quais dados genéticos que nos levam a realizar determinado tipo de ações se existe realmente isso é que chamamos um livro-arbítrio no sentido de capacidade de escolha nós poderíamos realmente ter feito outra coisa e por exemplo esses contributos da neurociência são fantásticos porque nos vem porque nos vem mostrar como é que como é que nós funcionamos e e e e aquela ideia que é uma coisa que os filósofos muitas vezes incorrem porque não têm às vezes paciência para estudar a ciência mas isto cada vez está mais a ultrapassar porque são equipos multidisciplinares mas e às vezes dizem dizem pervices porque não conhecem o modo como as coisas acontecem realmente explicar um comportamento humano só de um ponto de vista de tomei a decisão de como se houvesse aqui uma distinção entre uma coisa que é uma coisa que se discute em filosofia é um problema fascinante o problema da a relação entre a mente e o cérebro o que é que é o cérebro o que é que é a mente se existe se nós temos uma espécie de de entidade condutora e que seria de alguma forma independente do cérebro e controlaria o cérebro que seria aquilo que se é a nossa vontade de tomar as decisões mas claro pois a ciência com a sua evidência suas evidências robustas mostra-nos que que em filosofia temos sempre que levar em consideração esses dados quando enfim nos fomos a questionar portanto quero agradecer a sua intervenção é um momento ótimo nós não temos publicidade aqui mas é um momento ótimo para fazer uma publicidade a um curso que vai começar amanhã na academia do diálogo que é o curso metafísica e um dos diálogos vai ser sobre o problema do corpo nem de propósito ao caso para todos a ver olha não sabíamos olha e há uma anodota posso sugestionar um filme que possam achar interessante sobre a questão da supremacia genética que é o Gataca se alguém viu Gataca é muito interessante sim sim força Daniel deixa-me só passar aqui há aqui uma anodota gira sobre as diferenças entre a ciência e a neurociência a filosofia e a religião que é um cientista um cientista sabe-se que é um cientista porque está num quarto escuro à procura de alguma coisa que está lá e ele mais cedo ou mais tarde vai encontrar ou pode encontrar o filósofo está num quarto escuro à procura de uma coisa que não está lá e o religioso está num quarto escuro à procura de uma coisa que não está lá e diz que encontrou oh Daniel força não sei se há mais alguém para falar desculpa lá Tomás agora é que me lembrei de duas coisas eu tinha uma surpresa uma malandrisse ali para o Carlos mas fala primeiro diz tu vê lá se quiseres estás à vontade não eu só queria só queria aqui não força há duas coisas importantes que me parecem que precisam de alguma elucidação esta primeira esta última conversa sobre a questão da neurociência e vamos já lá só queria falar um pouco acho que foi a Maria de Lourdes que falou das outras culturas nomeadamente na Ásia não é que tem um valor também obviamente por que não dizê-lo incomensurável na história da humanidade como é óbvio no entanto eu creio que acho que foi Popper que escreveu um ensaio muito interessante onde diz que a civilização europeia se assim podermos dizer ele fala em civilização ocidental mas quando nós falamos em civilização ocidental obviamente que a género está na na Grécia não é obviamente e na na religião na cristandade como é óbvio portanto está em Jerusalém e Atenas e então o Popper diz que a nossa civilização é melhor que existe é melhor que existe e ele dá uma razão especial para isso porque ele diz que é a única civilização que tem a crítica e a autocrítica não é e que não encontramos noutras civilizações ou então se elas tiveram perderam completamente nós sabemos por exemplo a civilização muçulmana e teve um período áureo na idade média quando eles estiveram cá estavam muito mais à frente em termos de condição de vida e de conhecimento do que nós do que nós do que existia cá na altura mas depois perderam completamente agora uma pessoa vai vai a norte da África e o que vê é incomparavelmente pior do que do que vê na Europa não é e portanto nesse aspecto eu creio que a civilização europeia de certo modo se sobrepõe às outras além disso quer dizer foi na nossa civilização que começou a ideia de ciência e a ideia de ciência hoje em dia está perfeitamente universalizada mas foi cá que começou sem o ímpeto da racionalidade grega tal não parece ter sido possível apesar de nós sabermos que a Grécia também teve as suas influências não houve ali como nós aprendemos aqui há uns anos em filosofia no décimo ano quando os programas eram antigos não houve ali o surgimento a partir do nada nem isso existe portanto a razão trouxe-nos novidades mas a questão da neurociência é interessante porque eu também como professor como o Carlos também é como o Tomás também é e creio que também deve haver mais pessoas nós sentimos que a formação em termos de neurociência era uma formação que nós poderemos ter e vejo que cada vez é mais urgente termos e eu acho que há aqui uma coisa por acaso falar em Platão e Sócrates há aqui uma coisa que me parece que é muito interessante e um vínculo muito interessante que nós podemos fazer entre filosofia e a neurociência porque eu acho que e acho que a neurociência uma vez li um ensaio do Alexandre Castro Caldas que direcionava para aí a neurociência mostra que as melhores formas de aprender é perguntando perguntando a nós mesmos e perguntando aos outros porque a pergunta a nós mesmos pressupõe e aos outros pressupõe que nós já saibamos alguma coisa e portanto isso é extremamente importante e portanto eu quando me perguntam assim oh professor como é que se estuda filosofia e só há duas formas de estudar filosofia quer dizer uma forma que é o diálogo e a escrita como é óbvio mas está implícito e a outra é fazer perguntas a nós mesmos e aos outros e acho que aí é um vínculo com a neurociência muito interessante e que creio eu não sei se estou a cometer algum erro peço imenso desculpa eu vou só acrescentar disse muito bem muitíssimo bem mas vou só acrescentar que a melhor forma ainda de nós aprendermos algo é quando temos que ensiná-la porquê para já porque o cérebro não quer fazer má figura não quer perder reputação isto na antiga na ancestralidade significava ser expulso do grupo então tinha que memorizar aquilo que pode ficar por força biológica não é? portanto aprender para ensinar isso é a melhor forma de memorizar como se tivéssemos que dizer aquilo tudo certinho a alguém é verdade exatamente concordo muito bem muito bem Ana ensinou-nos isso e eu não a vou expulsar do grupo está a ver? olha deixa-me deixa-me fazer deixa-me fazer aqui uma malandriça ao Carlos isto agora a internet está a falhar um bocadinho estás a ouvir Carlos? vou ouvir estou olha vou-te lançar um desafio podes dizer que não mas vais ter que desapontar umas 26 pessoas para que não saiu ninguém da nossa conversa começamos 26 e acabamos 26 está a correr bem desafiava-te a fazermos isto é um lado mercieiro a falar que eu também sou mercieiro a fazeres um curso de filosofia do cinema aqui na academia do diálogo aqui para adultos para pessoas que nem são da área muitas vezes estareis interessados para disto que sim e coisas que tenhas que aviar que estareis português